Olá meus amigos do Autos e Revendas, meu nome é Thiago e mais uma vez estou aqui na Gabriela para passar as melhores ofertas de Cascavel Paraná para você. Confira agora este Uno 2012, motor 1.0, carro completíssimo, único dono com apenas 85.000 km soldados, de R$ 29.900 para apenas R$ 27.900. Para você que procura um carro espaçoso e confortável, dá uma olhada nessa Space Fox, ano 2007, motor 1.6 completíssima, de R$ 25.900 para apenas R$ 23.900. Super oferta Vectra 2007, câmbio automático, rodas em liga leve, carro super completo, de R$ 29.900 para apenas R$ 28.900. Agora para você que procura um carro 100% financiado, dá uma olhada neste logo, é o motor 1.6, carro completíssimo com multimídia, financia 100%, entre em contato com o telefone que está no seu vídeo. Honda Fit 1.5, ano 2005, carro super completo, rodas em liga leve, ar-condicionado, direção, de R$ 24.900 para apenas R$ 23.900. Astra, ano 2001, 1.8, com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos, de R$ 14.900 para apenas R$ 13.900. Hyundai HB20, ano 2013, motor 1.0, 3 cilindros, carro super econômico, completo, de R$ 39.900 para apenas R$ 38.900. New Fiesta, ano 2012, motor 1.6, bancos em couro, carro super completo, de R$ 37.900 para apenas R$ 35.900. Onix LTZ, 2013, motor 1.4, rodas de liga leve, multimídia, o mais completo da categoria, de R$ 43.900 para apenas R$ 42.900. Honda Civic LXL 2011, banco sem couro, câmbio automático, ar-condicionado digital e câmbio borboleta, de R$ 49.900 para apenas R$ 48.900. Essas foram apenas algumas das ofertas da Gabriela Multimarques. Lembramos que temos um amplo estoque, com mais de 60 veículos à pronta entrega para melhor atender. Vê de contato com o telefone 998 15 6186, ou venha no nosso endereço aqui na Avenida Brasil 2869. Gabriela Multimarques, as melhores taxas e as melhores ofertas você encontra aqui. Sales Cooperation. Vê de contato com ele mandou, carotação e caramba tomas como eh 100x pequenin URL 28 patience. Claro, benção Roçao clanta, desçaoito patois, a verdadeira gestão, caramba todo mundo todo mundo todo mundo todo do Sul, porque ele mandou no nosso endereço aqui, Até aonde nós, o nosso dia um teste, Tchau, tchau.